O que é o seu movimento? É hora de... O que é o seu movimento? O que é o seu movimento? Oi, pessoal e pessoal, Miguel Jócar aqui. Para começar, Nipun! NINJA DEC! E está aqui o NINJA DEC. Vou falar aqui em rápido em inglês. Então, galera, aqui é o NINJA DEC. Eu o fiz com a minha habilidade Nipun. E é uma antimetra que estou testando, mas acho que realmente pode ser cogo. E o básico é o Sajuke. Você só vira e destrua as monstras. É uma carta antimetra que você pode até correr com balance. na antimetra. E então, eu tenho 3 Heavy Knights, mas talvez eu vou correr com 2, não sei. E então, esse cara só faz Sleeves e Beatdown skill disponíveis para o deck. Porque ele ganha 5 stars, então eu estou gostando desse efecto. E então, essa carta é a melhor da deck. E eu vou correr Magic Plunter, mas eu não tenho ainda. Level 40, Odian Last Card. Eu vou correr, mas eu não tenho. Então, caras, eu queria usar a nível 40 do Odian, o Magic Plunter, que é uma carta muito boa que você usa aqui. E depois, quando esta carta ficar no campo, você a manda para o cemitério e compra 2 cartas. É uma carta muito boa. Eu já tinha dito aí num vídeo muito velhinho, quando essas recompensas saíram, que o Magic Plunter era muito bom. Isto é tipo um deck anti-meta Ninja. Eu acho que é das melhores versões que há. Depois você também tem uma versão One Term Kill de Ninja. Que eu mais para a frente irei postar. Antes de tudo, como é o deck Ninja, eu queria falar aí do Kakashi. Que é um cara que... Eu normalmente estou-me cagando com esses caras todos, mas só para falar aqui rápido. Tenho um cara que... Um youtuber que... Que eu não me importo nada com ele, não quero saber dele, mas acho que ele tem falado de mim várias vezes, sempre que possível. Ele tem mandado algumas indiretas para mim. Por isso, eu só quero dizer que neste deck é o deck do Ninja, e o Kakashi é o Ninja Copiador. Eu quero dizer aí ao Ninja Copiador que pode continuar a deixar ali o dislike aqui no vídeo, e usar os decks lá no canal dele, e dizer que os decks são bosta, e continuar a vir aqui, dar-nos a visualização dele, que nós estamos juntos, amigo Kakashi. E não se esqueça, o Kakashi não seria nada sem o Óbito. Por isso, você precisa do Óbito, Kakashi. Mas pronto, estamos juntos aí. E já deixei um recadinho aí para o Kakashi. Depois... Ah, mais uma coisa. E atenção, Kakashi, que vender camisolas da Lacoste falsas indireto é... Cara, é assim, roubar indireto acho um pouco... sabe que é ilegal. É só para dizer isso. Você sabe que é ilegal. Por isso, não me achei muito com o fogo. Apesar de eu estar a cagar para você. Só espero o melhor de tudo para você. Tudo que corra bem, mas não... Deixe-me em paz no meu cantinho. Senão vai ter que levar um nipo. Pronto. Aqui, caras. Agora vamos direto ao deck. Aqui você criou o Magic Planner, nível 40 do Odien, para usar aqui neste deck. Depois você também tem a armadilha tipo Ordem de Carga, mas vá no monstro, mas a carta fica lá. Que também é uma boa opção. E depois tem a carta que também chama o monstro, mas essa ainda não está tão boa não. Que é a outra armadilha ninja que tem aí. E eu estou testando assim. E eu acho que este deck pode realmente chegar a KOG. Mas vale a pena ou não? Para vocês, quem for free to play, não vale a pena. Nenhum dos decks vale. Quem for free to play, só o Sapinho e o Monarca é que valem a pena porque dão em vários decks. Também podem usar a formiga recompensa. Ali aquele inseto recompensa nível 5. Aquele inseto que você manda duas cartas. Neste caso duas cartas. Controla para o cemitério e chama ela. Seria uma boa adição, mas neste deck não tenho. Vou dizer isto também em inglês aqui rapidão. Então, eu esqueci de dizer. Você pode também tentar a card Insect card que você ganha em Ranked. Que tem 5 stars. E você só envia duas cartas que você controlou. Como 2 Nippon. Aqui 2 ninjutsu. Para a grave e você summon ela. E aí você pode destruir uma card. Uma set card na field da sua opção. Isso seria legal. Eu não tenho isso aqui. Então caros. Vamos lá. Vamos aqui já testar o deck. Vamos para o duelo. Bem cara. Estamos aqui no primeiro duelo. Vamos lá ver como é que corre. Vamos lá ver como é que corre. Tem nem o replay. Mas o cara rendeu-se tão rápido que eu nem vou fazer aí. Nem vou mostrar o replay. Vamos contra Mako. Vamos. Nippon. Kani Mamanōjutsu! Vamos lá ver como é que corre. Por favor! Vinte e cinco cartas! Desligar aqui. Seguindo. Está. E aí? E aí? Ele é preciso. E aí? Vamos lá ver como é que corre... Vamos lá ver como é que corre... Nippon! Transformation Jutsu! Agora sou eu, aqui, transformei-o aqui num cãozinho... Vamos lá... Como é que eu tenho aqui? Arte na transformação ninjutsu! Eu vou usar já...não deveria usar já até... Mas vou usar já só para vos mostrar, no caso... O poder deste plombo aqui, é muito chato mesmo! Nippon! Fire Jutsu! Vou botar no top de deck... Sazuke Raijek! Já não sei como é que chama aquela skill lá do Sazuke que era de trovão aqui... Já não me lembro, era como é que chamava aquela porra... Não faz mal, pronto... Aqui o cara vai... Ferrescado isto... Eu devia ter matado logo o cara ali... Se ele tivesse aqui um break iria complicar para andar... Mas não tem... Fogo, Fire... Vamos lá ver que tal... Vamos lá... Kuribu... Protection Jutsu... Bem... Jutsu da protecção da areia... Bem... Agora... Parede espelhada... Vamos ver... Vamos ver se dá... A ver... Veio... 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 Vamos ver como é que fica aqui Como é que fica aqui Prendi o teu comentário Kageibushi no Jutsu É isso mesmo Temos que fazer aqui o Kageibushi no Jutsu Vamos lá ver Subirá na classificação Se não tomar pau 25 cartas Nossa mano Temos que subir aqui o ranking Sabes o que? Escolho-te a ti Raikage Raikage-sama Vamos Raikage-sama Joga aí Eu ia fazer aqui o Kageibushi no Jutsu Vai num bolo Vai num bolo Ops Jogar aqui pela parede Kageibushi no Jutsu Kageibushi no Jutsu Dois Sazicas aqui Ninjutsu Buceta negra Vai Escolho-te a ti Vai 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 Gigante Rasengan Também é o único ataque que eu me lembro Rasengan Vamos aí ao terceiro duelo Vamos aí ao terceiro duelo E o último espero eu Porque depois Ainda vou fazer aí mais coisas E tem aí o deck de farm também Que acabámos de fazer Em contra o Bacro e espero que tenha 20 carters esta vez Para parecer legítimo Se você ganhar subirá de ranking 22 Melhorou Vamos lá Jutsu Level Up Nível para cima Vai Agora Foda-se Tenho que ver aqui Os ataques Dos ninjas Que eu já não me lembro Dos ataques dos ninjas Só sei o Rasengan Obama Rasengan Acho eu Que havia aquele O ground Era o Obama Rasengan Ou Obada Rasengan Vamos lá ver A ver se conseguimos meter aí um Rasengan no cara 22 cartas Depois tinha aquele Jutsu de imbucação também Estou a ver que o cara vai se desconectar Vamos ter que passar para o outro já Imbucação no Jutsu Assim É o meu sapo Sapo Bem Vai lá joga E agora Vou jogar aí Imbucação Jutsu de imbucação E eu imboco Luther King Nossa este cara está a demorar para carai Eu estou a ficar maluco mesmo Já sou maluco Mas agora ainda estou a ficar mais Demónio 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 Parede espelhada E controlador de inimigos Podemos levar aqui um pãozinho Eu não me importo 2 mil Vamos lá ver Vamos lá ver Bombeio muito ruim desta vez eu ainda vou fazer aí vou melhorar a minha outra versão do unturn kill e postar depois aí vamos lá ver o que é que o cara tem se ainda dá para fazer aqui oh oh esqueci-me até de ativar mas não interessa ainda estamos vivos aqui esqueci-me de ativar o botão ninja ah taijutsu punta-pé na cabeça bem vamos ver a ver se ainda nos sai aqui um ninja para fazer algo bonito esbelto eu acho que vou ter que adicionar aqui mas eu nem queria vou ter que adicionar aqui um terceiro ninja vai ter que ser acho que vai ter que ser mesmo despedida do demónio xau estou a dizer xau xau à minha namorada despedida do demónio ao nome da skill oh e tomei desconexão aqui aqui o roberto logou na conta aqui por nada e desconectou-nos vai aparecer aí online bem vamos lá retomar porque levámos uma desconexão aqui como vocês viram a subir de ranked vamos desconexão aqui vamos ver a ver se vamos ver a ver se agora é desta vez que fazemos o nosso jogo final Mako Tsunami não mas é pena estamos neste ranking aqui que havíamos de estar já no lendário para testar aqui não dá muito f*** 26 cartas bem está complicado para estes lados arranjar um opimento vamos lá ver como é que corre e depois vocês deixem nos comentários o próximo deck novo que vocês querem ver ou se querem ver outra versão ninja nin pum olha a vossa 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 bem ai só tenho control 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 ah merda se me sai ninjutsu basta me sair aqui o monstro vamos ver se me sai aqui o monstro aqui nossa demos azar aqui mano demos azar porque não nos saiu aqui nenhum monstro vai sasuke assim vocês podem ver a vossa como é boa também queria que ele pusesse aqui alguma coisa virada para baixo por isso é que eu não ataquei esta carta é muito top mano vamos ver se ele põe aqui alguma coisa viradinha para baixo nossa não pôs nada virado para baixo agora temos que sair aqui um nível 5 ou outro ninja qualquer que eu não queria usar aqui o sasuke tem que ser assim mesmo e agora nippon kagiboshi no jutsu e agora sasuke dragão do fogo vermelho não podemos usar aqui o efeito é pena é pena é pena este não é das melhores formas de usar a armadilha não é tem que ser assim mesmo não é das melhores formas de usar a armadilha isto é quando ele tem uma armadilha para você ganhar mais um oceano lendário oceano lendário bem não é pena não dá para mostrar aí melhor não é se pode banir dois monstros de água cemitério emboca uma ficha 700 é pena não dá peço desculpa não dá para mostrar melhor mas é um bom deck 8 4 5 6 7 8 9 não é não é não é não é não é tem que ser um kamikaze rasengen rasengen pronto caras foi tudo agora vou só aqui para acabar vou só fazer aqui uma coisa aqui no deck rapidão Vou falar aqui em inglês rapidão para os caras estiverem aqui a ver Então caras, depois queria só dizer aqui para acabar que vocês deixem nos comentários, já disse ai os decks cajam melhores agora para trazer para vocês que vocês querem realmente ver o que tiver mais gostos ganha, como na ultima vez depois tenho a outra versão aqui com as bestas e aqui a carta ninja que eu também gostaria de trazer brevemente para vocês que dá para dar one turn kill e também tenho a versão da fénix, vocês também podem chamar a fénix com este cara Então eu vou deixar ai a página de facebook, decks novos irão estar lá, decks rei de jogos irão estar lá deixem os seus gostos, partilhem se gostarem ai do vídeo e não percam o próximo episódio porque nós também não Fui! Fui! Fui!